E aí, rapaziada? Tudo bom? Tudo bom, tudo bom? E aí? O louco! Você viu? É, então eu vim de Terninho, né? Pra representar, né? Ficou bonito esse lugar aqui, bonitão. Mano, não, você não tem noção. O Vedita, ele precisa sair, então eu tava tentando construir, tipo, a jato, tá ligado? Fiesta! Fiesta! E aí! Olá, pessoal! Olá! Olá, pessoal! 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 Ficou até que legal, hein? Mano, eu fiz muito mais pressa, não deu tempo de fazer com muito detalhe. Tchau, é, de verdade. Ficou legal, hein? Ficou legal, hein? Sim, parece com tudo. Ô, Richard, sabe que o pai como é que ele tá bem vestido? O que a gente falou? É, 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 é. É, 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 é. Bom, pessoal, vamos clicar feliz de notícia? Sim, 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 sim. Então, eu quero dizer algumas palavras sobre o aniversário de Richardson. Então, muito obrigado a vocês por vir aqui para o aniversário de Richardson, isso significa muito. Eu estou muito feliz por estar aqui com todos os seus amigos. Ele realmente queria estar aqui com vocês, então, muito obrigado a vocês por estar aqui. Nós queremos celebrar, mesmo assim, que estamos tendo muita tragédia, porque os outros que estão perdidos, Quach estão perdidos, Felp estão perdidos, Selp estão perdidos. Então, com essa família, sim, exatamente, ele está perdido hoje. Muito obrigado a vocês por estar aqui conosco. Vamos, 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 feliz aniversário. Parabéns pra você, minha saudade, querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Aê, Richardson! Parabéns pra você! Parabéns pra vocês, pelo mês de vida! Bravo! Oh, 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 oh! Então, pessoal, uh... Karaoke! Eu vou tocar uma música queixada pela Selvich, para que possamos lembrar ele, mesmo assim que não está aqui agora. Vamos lá agora. Muito obrigado, pessoal, por vir. Obrigado a vocês por invitar. Pessoas, vamos tomar uma foto de todos os ovos juntos. Ok, ok, ok. Então, Richarlison, o meu presente para vocês é a minha arma mais poderosa. Eu enchano essa arma aqui. Sem todos os enchanos possíveis. Essa é a arma mais poderosa que você pode ter no server. Se você esprinte e cair, isso dá um golpe de dano. Uau! 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 Richard, vem cá, deixa eu tirar umas fotos suas. Uma fotinha do Richard do lado do bolo. Não! Você tem... Red? Cadê o bolo? Talvez o ex pode estar aqui para a foto? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Bom, Richarlison, dapper. Oh! Não, não, não. Não se preocupe, não se preocupe. Eu sou Peter Parker, ok? Maximus. Saia de Maximus. Closer, closer, closer. Closer, closer, closer. Closer, closer, closer. Everyone. Que é Biden? Que é Biden? Biden? Oh! Tem Biden! Quem é Biden? Biden, meu filho! Meu outro filho! Oh! Oh, shit! I forgot! Biuuuu! Ah, forever! Forever! Look at this photo, man! Look at this photo, man! Let me see, let me see! This is the best photo, man! Oh! So cute! Man, I told you, man! I'm fucking Peter Parker, man! I take the greatest pictures! Let me take you one, two. Compromisation, compromisation! Hi, Biden! I'm your grandpa! Standing, standing, standing still, right? Stand still, look at the picture, look at the picture. Oh, what about the little dance? 3, 2, 1, the new dance, okay? Everyone, a Richardson! 3, 2, 1, go! Yeah! Meu Deus, isso é a coisa mais fofa do mundo! Isso é muito fofo, cara! Vai trabalhar, Biden! Biden! Mano, quem é o Biden, velho? Na moral. Ai, mano, isso é a coisa mais fofa do mundo, Chate. Nossa, muito fofo! Tô feliz de ter conseguido fazer aniversário pro Richardson, hein? Deixa eu ver se eu consigo botar aqui o Mine de novo, Chate. Que ele crachou, mano. Vamos ver se o meu Mine abre. Deu uma crachada de leve, mano. Ô, mas foi legal, hein? Cadê o pessoal aí falando do aniversário do Richardson, velho? Mas, mas, hello, eu sempre vi a dança na sua stream. Eu tenho um crash Minecraft. Mas foi tão fofo, mano. Esse é o meu momento favorito da série. Oh, Richard, esse é o desenho que você fez? Eu amo esse cara. Mano, eu peguei, velho! Meu Deus, moço, meu Deus. Você tem que dar presente e parabéns pro Richards, hein, gente? Que eu tô parabéns, você não tava aqui. É que eu acabei de chegar, pô. Tava fora. Richards, queria te desejar um feliz aniversário. Um aniversário. Que você consiga realizar todos os seus sonhos. E, mano, você é um cara muito foda. Eu amo ser seu pai. E eu quero que você se divirta sempre. E agora que você tá crescendo, você vai poder ir lá no bar, no bar do Boi Gordo com o pai e tomar um foda. Que isso, mano? Que isso, primeiro aniversário do seu filho, você já tá falando de tomar cachaça? Fih, um dia de vida de um ovo é 30 dias na vida... Um dia de vida... É, você entendeu? É isso aí, mano. O Richardson já tem 30 anos e o nome dele é Ricardão. Por que? Por que? Por que? Por que? Sabe o nome completo do Richardson? The Full Lane? Dei de cor, você já sinta o pinto? Baguera, pode tirar uma foto de mim e o Mike? Nós podemos colocar cada um do Richardson em uma foto. Ó, chat. Nessa aqui ele também, mas eu acho que talvez... Essa. Essa, chat. Tirar umas fotos com o Richardson e todos os pais dele, né? Boa, boa, boa. Agora falta o Phelps. Ah, o Phelps eu não preciso nem pensar na foto, né? A foto é essa aqui, mano. Mano, essa foto... Esse rosto do Phelps já foi tão... Tipo... Ele já tá tão... De meme que parece que recortaram e botaram na cara dele aqui, velho. Já virou tanto meme que nem parece que é ele mesmo. É um frame? 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Não, eu crachei de novo. Meu Deus, acho que eu crachei de novo, chat. Peraí, todo mundo crachou ou foi só eu crachou, mano? Mano, o Quart não pagou pelo servidor, eu não acredito nisso. Mano... Vocês sabiam que existe esse tweet aqui, velho? Por que ele tá pegando só o meu óbvio? Vocês sabiam que existe esse tweet aqui? Mano, os caras fizeram Big Brother Brasil versão QSMP. Olha lá, trocou pro Royer. Os caras fizeram Big Brother Brasil versão QSMP, eu não tô acreditando nisso, velho. Irmão, que bagulho doido, velho. Essa foto do Selby, foto do Selby. Ok, ok, ok. É, deixa eu ver se eu entendi. É, a foto do Selby. É, a foto do Selby. Cortou um pouquinho a cabeça do Felps e do Quart, mas eu acho que tá bom, hein? Aí, dá uma olhada, Peck. Ficou legal, hein? Essa ficou maneiro. Cortou um pouquinho a cabeça do Quart e do Selby, do Felps. Vamos.